O Lucas entrou agora no segundo tempo, vou mostrar o placar ali, o time do Lucas tá levando lavado, 17 a 5 E agora o Lucas entrou, vamos ver se muda alguma coisa Esse mirou demais, mano Olha lá, tomou a bola Aê moleque, agora vai mudar as coisas, hein Olha lá, só 10 Acerta, Gabriel Acerta, Gabriel Com vontade, Gabriel Olha lá Aí o professor perdeu o tempo lá Acertou ainda, mano Acho que não Já mudou o time, Lucas entrou Vai, vai moleque, vai, vai, vai Aê menino Você vê, né, o moleque entrou já E adiantou já Boa Boa E foi Caranai Caranai Que andou com a bola Caranai . 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